Então pessoal, a gente pegou aqui dois ingredientes que são muito famosos no Brasil, mas eles são usados para fazer uma receita ainda mais famosa. Que receita é essa? É o brigadeiro, o favorito de todo brasileiro. É o melhor doce, se você vai numa festinha de criança vai ter brigadeiro, se você vai na padaria vai ter brigadeiro, mas só tem aqui no Brasil, né meninas? Né meninas? Né meninas? Então, mais uma coisa que a gente vai fazer aqui com essa. Agora é a hora do comalcólico, hein? Bebida brasileira igual, não tem. Cachaça é só para esporte, assim como a catuaba, que é uma delícia, bebidinha doce. E selvagem. Pô, na época do carnaval vocês vão beber muito quando estiverem aqui no Rio, hein? Então pessoal, a fila estava tão grande que a gente precisou até mudar de roupa, não tinha como. Demoramos um pouco, mas finalmente chegamos e voltamos para o Michel. E a gente trouxe algumas coisinhas, umas comidas tipicamente brasileiras lá do mercado. E a gente vai levar para o nosso amigo Cameron Experimental. Então a gente está aqui com o Cameron, um dos nossos hóspedes, e a gente trouxe ele para perguntar um pouquinho da nossa brasilidade. O que você acha de você? Quanto tempo você está aqui? Uh, dois meses agora, então... há muito tempo. E eu amo o Rio. E você tem alguma coisa de tira? Eu não acho que sim. Mesmo que eu já estive aqui há um tempo, eu acho que tudo tudo parece muito novo para mim. Qual é a melhor que você gosta do mundo? Eu espero que eu goste do mundo mais. Mas como é que é tão bonito, eu acho que tenho que gostar. Vamos ver! Vamos ver! Essa é a mais bonita que eu já vi. Pina butter. Pina butter e a square. Wow! Isso é muito bom! Eu vou definitivamente trazer isso para mim. De zero a 10. Eu vou dar isso a 10. Essa é a boa parte. E aí! Isso parece só como todos os bebês que eu estou bebendo. Isso é incrível! O que é? É melhor do que os bebês. É melhor do que os bebês? Eu adoro. É uma das melhores bebês que eu já vi. Você acha que é melhor do que os bebês? Sim. Sim. Eu diria que é melhor. Eu adoro. 10 de 10. 10 dias. É muito bonita. É um... É um... É um de um... É um... É um... É um... Wow! So soft! This is incredible! It's different! I can't believe I waited this long to try all this Brazilian food. Where were you guys? You know? This has so much sugar. I don't think I'll be able to sleep tonight. Yeah, I love it. Love it. I'll give it a 9 out of 10. Too sweet. Castanha caju. Love it. Love it. Very familiar with these. Oh my gosh. Takes me back to my childhood. How can I rate a cashew? 8 out of 10. My preference. 8? Yeah, so we're going to rate it. A little down hill. No, it's good. It's really good. And here we have dos de leche. Yeah. It looks kind of weird. Wow! It's so good. You guys have the best taste. It's so thick, I feel like I can easily choke on this. After a night of drinking, I come back and just choke to death on this. Yeah. Yeah. I'd give it a 9.5. Because of the choke factor. It's dangerous. Dangerous to eat too much. Silvage. Silvage. Yeah! When you're feeling like you want to save someone's life in the jungle. That's the drink. Plastic bottle though, that's always a good sign. And it's different. Different is good. Smells like a nail polish remover with fruit. It smells really bad. I guess. Are you afraid? Should I be? Because it's a lot of mixture. It's so easy to drink, but it doesn't taste good. It's just like cheap liquor that goes down easily. I don't know. It's because you're drinking it cold twice. Yeah? Drink it hot. Oh my goodness. Yes. More familiar with that. Oh my god. Yeah, that's really gross. Yes! That's really gross. I'd rather do two shots of cheap liquor than have to drink this. I don't think I could save anyone after drinking this household favorite. If it was super cheap, I'd say I'd give it 4 stars. And I think that's pretty generous. Yeah. If you want a vice? You want a vice? I'd say like 1 star. 1 star. Yeah. It's pretty gross. So, guys, Cameron, as you've seen, I've seen a lot of things. I've seen a lot of things. I've seen a lot of things. But, I'm sure it's ready for the next video to be experimented more foods. So, you can give us suggestions of foods that are missing in the next video. So, don't forget to send your comments. Suggesting foods for you to experiment in the next time. And also tell you what you like, right? What do you like? Exactly. Because, in the end, we like this food a lot. Very good. Very good. Very good. Very good. So, that's it. Cameron liked a lot. That's all, folks! Um, I'm excited to try more Brazilian food in the future. I have not tried much, apparently. Yes! So, thank you, Cameron. Yeah, thanks very much. And, we'll see you in the next video. Yeah! You'll probably get better. Yeah, it's still not great. Still not great. Yeah. He drinks a little better than him. Yeah. Catuaba. Stand that properly. Now, I'm sorry. Get out, get out. You look confused. I don't know what to say. It's just, don't do it. And, cut. And, ah! Cut! And, ah! And, ah!